Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim ó Assim ó É a letra mais difícil do mundo, hein? E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza, vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim ó Barabarabara Barabarabara Só vocês, vai! Barabarabara Barabarabara E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza, vai virar a sua mente Barabarabara Barabarabara Berê, 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 berê Barabarabara Berê, 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 berê Barabarabara Berê, 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 berê É Alex Ferrari fazendo barabere Uhul! Assim ó Barabarabara Berê, 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 berê Barabarabara Berê, 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 berê Barabarabara Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere Uhul! Barabarabara Barabarabara Barabara A CIDADE NO BRASIL